Acordei sozinho na cama Saí pra te procurar Fui correndo pro fliperama Você não tava lá Você não tava Você não tava lá E me enjei só em pensar Só quis acreditar Meu bem, você foi embora Por que me deixou agora? Por que me deixou? Por que me deixou agora? Tudo bem, tudo acabou Você diz assim, nosso amor dançou Dançou, 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 dançou Cada um tem sua vez Eu não vou, mas também não fico Não vou, não fico Não vou, não fico não Sei que você me ama Vai querer voltar pra casa Vendar na minha cama Mas você vai acabar Mas você vai acabar Dei pra lá No banco, no abraço No banco, no abraço No banco, no abraço Tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo acabou Você diz assim, nosso amor dançou Tudo bem, tudo acabou Você diz assim, nosso amor dançou Dançou, 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 dançou Tudo bem, tudo acabou Você diz assim, nosso amor dançou Tudo bem, tudo acabou Você diz assim, nosso amor dançou Dançou, 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 dançou Tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo acabou Você diz assim, nosso amor dançou Dançou, 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 dançou Todo bem, tudo acabou, você quis assim, nosso amor dançou